Olá, meus queridos amigos e fãs da Viola. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Mais um dia, graças a Deus. Estou aqui em paz, na minha casa em Uberlândia, com a Viola no peito, sempre pedindo a Deus que nos fortaleça, darmos sabedoria para manter o equilíbrio e a serenidade. Com Deus no comando, vamos vencer sempre. O instrumental de hoje é uma toada com o título No Meu Chão de Estrelas, de autoria do Marcos Feleiro. Música 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 Música